Fala galera, também parece um vídeo, no vídeo de hoje galera vamos estar jogando aqui Esse joguinho aqui maravilhoso Que se chama Granny, eu nunca joguei Então bora Pichons, music Eu não quero música não Deixa eu ver, extra lux Darker, não sei o que dia achei isso Vamos jogar na dificuldade normal mesmo A oportunidade do JET é bônus daí Tá bom, vai Ai cara Galera, essa semana saiu vídeo também de Aquela cidade nova do Exploration lá, Nova City Dia 1 Ai como eu amo jogo de terror, mentira, não amo não Caraca, eu virei o pescoço junto com o negócio Beleza, já era? É Embaixo da cama, apresenta essa configuração aqui Sensibilidade diminui Oxi Que maravilha Eu odeio anúncio Que maravilha Eu apertei em menu? Ô meu Deus Bora, 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 bora Que raiva Ai, joguei o que eu sei, mano Putz, grila Tentei arrumar sensibilidade E deu tudo errado Caraca, tá de sacanagem Agora sim Ah, ela tá ali Vamos ficar embaixo da cama mesmo, né? Que é mais seguro Ou não Se eu fizer isso aqui, ó Olha aqui a nossa amiguinha Que risada bosta Tá de sacanagem, né? Que ela vai ficar vasculhando bem ali Vai ser logo essas escadas, velho Mano, eu queria sair logo daqui Ah, tá de sacanagem Ô cidadã Ô cidadã Ô cidadã, né, mano Prendi na sua armadilha aí Você deixa esse negócio jogado pela sua casa Você não tem Você não tem organização, não? Poxa Assim você não me ajuda, né? Ah Deu uma travadinha top aqui Ah, não Ô cidadã Para de rir, né, ô mané Mané Será que eu tenho que fazer barulho Para ela Vim aqui? Fiz barulho Vem cá Vem cidadã Ô mané Você não sabe abaixar, não? Tudo bem Ela é cega Ela acha que dá medo Olha lá Abaixa aí, mãe Filha da mãe Jogou mais armadilha, mano Ô cidadã Para de bagunçar Sua própria casa, velho Você vai andar lá E por cima Beleza Será que ela já foi? Será que ela já foi? Ela abriu uma porta Pera aí Vamos pelo lado Eu vou descer por aqui Opa Desviei Ah, não Ô filha da mãe Você não deixa nem abrir as coisas, velho Você não dá tempo para mim fazer as coisas Ô raiva Eu não estou entendendo Mas eu estou ganhando Anúncio Que maravilha Eu estou ganhando esse jogo, mano Morrendo Ah, que beleza, né? Ah, que beleza, né? Lá vem a doida trotando Aparece aí Aparece aí A senhora I see you I see me Filha da mãe Esse barulho é de mais coisa, né? Chega aí Chega aí, velho Chega aí Será que dá para nós sair na soco aqui? I see you Ah, mano Ia ser tão da hora Se tivesse o botão de dar soco Where are you? Eu estou aqui É que você não sabe agachar Oxe, mano Seus móveis se mexem sozinho Ai, 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 ai Mano, você é muito lenta, velho Eu quero sair Ah, senhora Senhora Ah, senhora, senhora, senhora Ah, está de sacanagem Ela já está vindo Você não me viu, mano? Não é possível que você não está me vendo Você é muito burra Ô, senhora, ô, senhora Você já fez teste de... Você está precisando de oftalmologista E um psiquiatra, né? Beleza, cara Essa casa é muito estreita para nós dois Eu estou cansado disso Será que dá para se jogar da janela? Acho que não Mano, eu passei mais tempo embaixo da cama Do que tudo Ela está subindo de novo? Não é possível, velho Ela está andando só pelo meu corredor Deixa eu ver Não pode ser, vai Eu vou por aqui, dane-se Ah, eu derrubei de novo, mano Não, eu estou derrubando tudo Eu sou muito desastrado Ô, véia Meu Deus Ai, toda vez que eu passar ali Eu vou derrubar aquele troço Ô, raiva Ah, não, mano Não, 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 não Viu, mano? Até a véia está rindo da minha cara, velho A véia que tem mil pia Não derruba as coisas, mas eu derrubo Que maravilha Eu já estou impaciente com isso aqui Ai, cara Eu estou apanhando para isso Mas também Esse cara andando É um completo desastrado Tá de sacanagem Deixa eu olhar aqui Isso é engraçado, véia Cara, eu já estou impaciente com esse jogo Eu não consigo andar sem derrubar nada Mano, essa vai ser minha última tentativa Minha última tentativa Já estou cansado desse jogo, mano Ah, como eu estou com raiva Esse cara balança mais do que tudo para andar, véia Parece que ele Sei lá, véia Não tem nem lógica que ele está balançando assim Olha, uma nova cama para a gente andar debaixo Eu derrubei uma moeda, mano É, então, galera Tinha começado a trovejar aqui Aí eu desliguei E parei o vídeo, né Mas, enfim Estamos aqui de volta Vamos derrubar aquilo ali Só para Ah, está de sacanagem Que ela já está vindo aqui Vamos fazer aquele ajuste Aquele ajuste top Para diminuir um pouco Para diminuir um pouco a sensibilidade Resumir Agora está nice Eu vou jogar essa última parte daqui Porque eu sou legal Ai, cara Eu esqueci Eu não sei absolutamente o que tem que fazer, velho Eu acho até que Se for para ter um próximo vídeo Eu vou começar no fácil No normal Eu sou muito incapaz de jogar jogo de terror Ainda mais um que você anda totalmente desgovernado E se for para ter parte 2 Eu quero que vocês comentem aí O que eu tenho que fazer Porque Eu estou completamente Absolutamente De todos os jeitos possíveis Perdido Não sei o que eu preciso fazer Ô, senhora Você está de sacanagem Você está de sacanagem, né Que você está aí Ah, mano Ela ficou parada, velho Isso não é justo Eu estou tentando, cara Eu estou tentando Só que é meio estranho, tá ligado Ela é muito bugada Ela é para ela estar Sei lá É, andando pela casa de boas I have to leave this 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 Me derrube Me derrubei, pronto Chega aí Tá demorando para chegar, hein, velho Beleza Ô, velho Vai logo aí Eu tenho hora marcada Para postar vídeo Você é engraçada Beleza Ô, mano Não tá com essas coisas aí, não, velho Eu vou pisar nisso aí, claramente Eu vou derrubar aquilo ali Que injusto Vai embora, vai embora Eu não quero mais você aqui Você é chata Vamos ver se ela taca mais alguma coisa Não tacou Mano, eu escuto o espaço dela Só que ela não tá vindo pra cá, né Não é possível Ah, que raiva, mano Ela tá vindo justamente pra cá Ela tá no cômodo de lá Ela vai aparecer aqui em Dez Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Ô, velho Você é completamente indecisa, viu Ah, não Ah, quer saber, velho Se eu encontrar lá no caminho Da hora Se eu não encontrar Beleza Se eu encontrar O que eu preciso Melhor ainda Vou derrubar isso aqui Cai aqui embaixo Beleza Você não vai vir correndo não Eu sou a mané Ô, velho Vem logo Por favor Você não tá me achando? Eu vou abrir a porta pra você Isso Boa Porque a gente tem que ajudar Os mais velhos É isso aí Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe nas redes sociais Se inscreva se não for inscrito E até o próximo vídeo Se esse vídeo bater sem likes Falou